Está tudo pronto para começar o carnaval organizado pela Prefeitura de Januária. O repórter Pablo Magalhães está no circuito e traz os detalhes. Januária já respira carnaval, já estamos aqui no circuito, Praça Getúlio Vargas, Avenida São Francisco, é a orla do velho Chico, com os artistas que vão animar, que vão puxar a nossa folia 2019. Olha aqui, sorvete mau, Amilson Santos, trem do samba, banda beta, tem jode com que fissura, Júnior, Deivinho, sorvete mau aqui no palco, que dia. E faz já o convite. Pois é, Pablo, sorvete mau, abri na segunda-feira, com o maior prazer, maior honra, a partir das 20 horas, na segunda-feira, nós estamos aqui na Avenida, Grupo Sorvete Mau. Promete muito, muito samba, muito pagode. Promete muito, repertório especial para o carnaval, muito samba, muito samba herredo, muito pagode romântico, muito axé também no nosso repertório esse ano. Muito bem, Deivinho, Amilson Santos, quantos anos de carnaval, meu nobre? 20 da Vaitraletada, é mais, né? Você gosta dessa festa, hein? Não tem como, essa festa aqui é efervescente, né, velho? Tem que fazer parte dela, não tem como. Tá certo, e você que dia aqui no palco? Estarei no sábado com a banda Treino do Samba, fazendo freelancer com a banda, e também na terça-feira, Amilson Santos e banda. Mas hoje tem mais outros dias aí do Amilson, né? Tem hoje, hoje tem o AB, né, a folia, no Praia Clube. Tem o domingo, tem o sábado no Sesc, durante o dia, a noite na praça. Domingos, Praça Santa Cruz. Segunda-feira, lá nas moradeiras, festa particular, um carnaval particular. Tem gás? Hã? Tem gás pra aguentar, isso tem outro dia. Tem que aguentar, o véio ainda vai aguentar um bocadinho. Tem muito tempo ainda, né, meu? E na terça-feira aqui, na praça. É, e aquele pirão de peixe na quarta-feira. Top demais, né? Tem que ter um sambinho na resenha, tem que ter uma resenha ainda. Opa! Rizalva, que agradável você mais uma vez aqui, presente aqui, né? Sempre uma celebridade no meio de tantos artistas também januarense, hein? Mais um ano pra você especial, né, Rizalva? Ô, graças a Deus, é um prazer muito grande a banda Tendo Samba estar aqui na nossa cidade maravilhosa, né? Fazendo esse carnaval maravilhoso. E amanhã, sábado, às 11 horas, nós estaremos aqui. Trazendo muita nova música boa, né? E música que já marcaram também, né? E no domingo, se Deus quiser, nós vamos estar lá na Praça Santa Cruz. E beijar, querendo convidar essa garela linda pra estar junto com nós, fazendo essa folia maravilhosa. O Rizalva sempre com essa elegância e com a voz sensacional. Qual é a música do carnaval? Tem um onda invete bonita aí, hein? Dá uma puxada aí. Já é carnaval cidade, acorda pra ver, já é carnaval cidade, acorda pra ver, a chuva passou cidade. E o sol, o sol vem aê, a chuva passou cidade. E o sol vem aê, vem galera! Trem do Samba, Rizalva Agra, que prazer. Dizinho, beleza? Dá uma joia aí. Joia, joia. Joia, convida o pessoal. O que eu tenho a dizer é a todos vocês, uma felicidade estar com essa galera aqui maravilhosa, né? Espero todo mundo a partir de amanhã até terça-feira. Muito bem! Fabinho, você vai estar em todas, né, meu? Você já tomou um caldo também? Porque, amigos, o caldo do Pirão é no último dia, mas acho que o seu já começou. É, agora só chega em casa, agora só na quarta-feira de cinzas, né? Convidar o pessoal pra estar presente nos quatro dias de evento com toda essa galera aqui. Fissura, Banda Beta, Trem do Samba, Sorvete Mal, Fechamento, Carlin Coutinho, meu parceiro, de coração. Convidar o pessoal pra estar presente nesses eventos maravilhosos. Ok! Betinho, Banda Beta também, rapaz. Betinho, também, quantos anos de carnaval? Acho que você tinha um ano quando comeu com o seu carnaval. Pois é, Paulo, até um tempinho já que eu comecei, né? Comecei, acho que o meu primeiro carnaval foi ano 2000. Acho que foi o meu primeiro carnaval aí com a Banda Trem do Samba. E de lá pra cá, né? Nunca parou? Nunca parei, nunca parei. E onde é que a Banda Beta vai estacionar nesse carnaval? Pois é, a gente vai estar fazendo aqui na nossa cidade mesmo. A gente vai estar aí convidando a galera pra curtir no sábado o Carnaviver, lá da Vila Verde. Um abraço pra galera, pra comunidade que nos chamou pra participar junto com eles esse ano. Muito obrigado pelo convite. E também estarei fazendo um particular no sábado antes do Carnaviver. No domingo estarei aqui na praça animando essa galera, mais uma vez, o Carnaval de Januária. Quebrando mesmo, muito sucesso, muita música boa. Puxando a madrugada toda. Com certeza, a gente vai entrar aí a partir da meia-noite e convidar você. E recadinho pra galera, ó. Cabeça de gelo, vamos curtir na paz, respeito a cada um. Vamos curtir o Carnaval. Isso mesmo, falou bem. E a Tati tá confirmada aí também, né? Um abraço. Tá confirmada, sim. É a dupla, né? Betinho e Tatiana aí, a banda beta. Tá certo. Ô, Jorge, que fissura aí na área, hein, meu? Tudo bem? Salve, salve, galera. Tudo bem, Pablito? Vamos que vamos, mais um Carnaval. Carnaval 2019. Cabeça de gelo, sangue na veia e vamos que vamos. Curtir o que é bom. Fazendo o que gosta, a felicidade vira rotina e vamos que vamos. O Jorge tá viajando hoje, depois volta, depois viaja de novo. Que fissura com a agenda fechada. Isso, graças a Deus. Hoje a gente vai estar lá em Itacarambi. Um abraço pra toda a galera. Amanhã a gente tá tocando aqui na nossa linda e querida Januária. Um abraço pra toda a galera aqui presente. No domingo, tardezinha do Kife, a tardezinha mais charmosa da cidade. E na terça-feira a gente tá fechando o Carnaval na cidade de Janaúba. Alô, Janaúba. Logo, logo que fissura chegando, quebrando tudo aí. Tá certo. O sábado, quando ele fala aqui, no sábado é na praça, no circuito. Pra me fechar aqui, Júnior, o Barranco Prime tá aqui com o camarote, uma área especial também aí. O pessoal pode vir aqui. E é um privilégio, uma visão privilegiada aqui do palco. Com certeza, Pabllo. Na verdade, a gente tem que primeiro agradecer a estar reunindo só as férias aqui de Januária, né? E agradecer também o pessoal da Prefeitura, a Vanessa, a Malu Caxilho, a Abel, a todo mundo que tá entrando na organização disso. O intuito nosso, na verdade, é atrair os clientes, independente de qual idade que seja, pra o camarote do Barranco Prime. Como você falou, visão privilegiada, vamos fazer com que todo mundo venha comer uma pizza, comer um petisco, tomar uma cerveja gelada, que tem segurança, tem uma entrada bacana na escadaria, de um lado ou do outro. Vai ter as barraquinhas que tá do lado oferecendo um feijão tropeiro, um caldo, um espeto, entendeu? A gente vai estar cobrando 30 reais em cada mesa, ou seja, quatro pessoas, 30 reais, dá basicamente 7,50 reais pra cada. E, na verdade, é justamente isso que a gente veio avisar. Veio avisar justamente a comodidade, entendeu? De todos os foliões, tanto dessa cidade, quanto de outras que vão estar visitando a gente pra poder estar curtindo esse carnaval de 2019, com fechamento nota mil. Muito bem. Gente, olha, eu quero agradecer aqui, em nome da TV Norte, da Rádio Alternativa FM Voz News, por todos vocês terem aceitado o nosso convite pra fazer esse chamamento para o carnaval. Você, folião, a partir de hoje, sexta-feira, tem um movimento aqui nos barzinhos, na Orla do Cais. Mas, a partir do sábado, no palco principal, onde nós estamos, até terça-feira, é só alegria, é só festa, é só diversão, com muito respeito, com muito paz e amor. Então, nada melhor de colocar essa turma toda aqui, só tem profissional, bons músicos da nossa cidade, cantando o melhor do carnaval. Com vocês, agora! Música 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 Tchau, tchau.